Mas esse aí é qual? Esse aqui é o YouTube. Ah. Aí eu iniciei aqui... Mas o YouTube vai no Roblox, é isso? Ué, o YouTube tá gravando na tela. Agora eu acabei de mandar o... Isso, tá aberto aqui. Só pra gente ter o mesmo tema, né? Porque esse computador aqui é pra ti. Vai ver as pessoas falando. Liga o Roblox aqui. É o Roblox ou é o TikTok? TikTok. É o Roblox. Mas é mais porque é o que eu quero saber. Ah, não precisa ficar o Roblox. Ai meu Deus. E olha, não mudou nada. Agora tá... Tá no trabalho. Tá no trabalho. Não tá na leve. Vai avisando que são vocês. Por favor. Tá no trabalho. Vai ficar esse barulho. É, vai ficar esse barulho chato. Vai ficar esse barulho. É porque... É, vai ficar esse barulho. Não. Não. Ah, agora ele veio daqui. Ah, porque tem essa chisa. Entrou. Entrou. Ah, e se você entrou, eu não vou ficar com essa teste. Mais outro. É só teste, minha gente. Pode sair da mão. É só teste. Fica aí pra ajudar o teste. Não. Não, gente. Pra ver se também vai dar no YouTube. Depois eu vim com o YouTube no TikTok. Não, 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 não. Entrou mais alguém. Não entra. Pode sair. É só teste pra live hoje à noite. Porque a gente tá fazendo meio que uma mudançezinha de nada. Só que não... É uma mudança zona. É. Não ia ser a 6. É, vai ser a 6, sim. A gente tá fazendo só um teste. Sim. Que a gente tá melhorando algumas coisas aqui pra live de noite. A gente tinha que iniciar a live. Só que... É. Não pode sair. Será que a gente vai colocar o endereço do YouTube aqui? Então, eu não sei. Depois eu faço. Depois eu ensino pro papai. A gente faz depois. Tem 7 pessoas já. A gente não entra. Oi, aceita. Bibi mais tarde. Seis horas vai ter live. Sim. Agora é só um teste. Sim. Porque a gente tá mudando várias coisinhas. Dá pra ver que agora eu mudei pra... Vai ficar mais legal. Ó, eu mudei aqui até pra notebook em vez de PC. É. É. E também vai ter... Ah, dá pra botar assim. Tem que jogar o link lá. Como é que tu não consegue escrever aqui? Eu consigo escrever aqui. É? Ótimo. Entra no... Entra no... Entra no Whatsapp. Entra no Whatsapp. Não pode sair, né? É? O Whatsapp tá aí. É, verdade. O Whatsapp tá aqui. Mas é aqui que tu vai copiar o... Não precisa sair. Só minimiza. Não. Não. Não tem lá. Tá um. Ó lá. Fica um. Fica um. Não mexe aí. Não pode ver. Não. Agora ela voltou. Tá, gente. Agora eu vou escrever aqui. Isso. Vou colocar aqui o link do YouTube. Mesmo que não seja pra... Pra agora. Pode entrar lá pra testar. É. Se quiser a gente pode... Pode entrar. Pronto. Mandei o link. Agora é só copiar e jogar lá no YouTube. Eu não tô falando pelo chat do Roblox, porque... É só teste. Não tem como também, porque eu tô muito longe da tela. Tá. Agora ele tá aqui. Joga. Ele tá lá no YouTube pra gente testar. É só um demo. Tem dois assistindo. Tem dois assistindo. Tem seis. Tem seis. Lá no YouTube. Já tem gente assistindo no YouTube? Sim. Tem duas pessoas. Onde tá vendo? Aqui, ó. Dois assistindo agora. A gente tem só quatro. Então, mas e lá no YouTube? Dá pra o povo ver a gente? Dá. Desse computador? Desse computador? Tenho certeza. Sim, mas eu tô sendo gravando lá. Ah, entendi. Aqui é só pra gente verificar. Ah, entendi. Se quiserem pode sair da live. Não, é pra acessar lá o YouTube pra testar. Acessa lá o YouTube, então. Travou, travou, travou. Travou, travou, travou. O que é que travou? A live. A live. Desinformou que travou. Não, não é que travou. É que a gente parou de falar. E tu parou de mexer aí. Aqui, ó. Oi, Lorena. Oi, Lorena. Sua live tá no meu for you. Nossa, gente. Travou. Sim, só meio que rapidão. Como é que eu vejo o pessoal falando na live? Aqui, ó. E na live tem tudo? Pois é. Essa parte ela não segue. Aqui, ó. Aqui, ó. Marta e o YouTube. Oi, oi, oi. É isso aí, ó. Ah, então não tem ninguém. Então só tem uma mesma pessoa. É, a pessoa que tá lá não tá falando. Não tá se comunicando. Eu quero saber quem vai entrar no... Ah, vou mandar de novo o link. Tem 21 pessoas. Meu Deus, que povo bonito. Não precisa entrar. É. Compartilharam a transmissão na Viva. É que quem tá aqui é a... Pronto, gente. Copio o link. Vai lá no YouTube e joga. Vai lá no Google e joga o link. Sim, eu venho por aí e vou falar com a pessoa também, né? Vai lá no YouTube e joga o link pra você poder entrar na live do YouTube. Aliás, a gente depois vai acabar também. Mas a gente precisa ir lá no YouTube. É. Então, se eu falar, quem tá no YouTube vai ouvir por lá. Entendi. Aqui é como se fosse espectadora. Tá. Isso. Mas eu queria enxergar alguém falando aqui. Só que ninguém. Então tá numa live do YouTube, né? É. Tem duas pessoas assistindo no YouTube. E aqui? É. Conta de quem? É a mesma? Do mundo? No YouTube? É. Eu acho que trocou. É. Eu até tinha uma vez na vida. Uma... E aí? Não, vai lá de novo. Uma setinha. Vai na setinha. Tá, gente. Tem... Ah, agora tem nove participantes na live. Graças a Deus. Ai, graças a Deus. Pode falar com a gente. Sim, não é verdade? É só que a gente tá testando aqui. Eu não queria que eu traça pra gente, né? Olha a vergonha alheia. Mas a gente não leva a vida. Hum, travou. Oi, travou, travou. Tá falando que tá... Tá falando que tá travando. Ai, me seguindo. Obrigada por me seguir. Nananana. E o que você tá fazendo? Mandando pra mim pra ver se eu entro na tua live. Ah, tá. Na tua... Pelo YouTube. Tá, gente. Então, já que a gente pode fazer alguma coisa no meio da live, a gente vai cuidar do gelinho. Mário, você tá bem? Hã? Sim. Eu, outro. Vem, vem cá, rapidão. Oxe, o que essa menina vai mostrar, gente? Ah, tá. Pra mim colocar o nome dela. Deixa eu... Deixa eu colocar aqui o nome dela. Harry, cadê meu nome? Qual... Seu... Nome... Pra mim... Colocar. Aconteceu alguma coisa com a live? Não, gente. Não, gente. É só que a gente só tá testando pra live, pra ficar mais legal as lives. E agora a gente também vai... Vai pelo YouTube. É só que a gente só tá... A gente vai também conectar no YouTube. Só que... Vocês tem que entrar. E aí eu vou vincular lá no YouTube também o meu TikTok. Mário, me pede amizade? Gente... Gente, essa... Fala... Tem uma habilidade pra usar chat? Pra o pessoal falar no YouTube. Mas como é que você fez ali? Algumas coisas, às vezes, pelo celular não funcionam. Ah, o seu... Deixa eu te ouvir. Ah, eu não posso mais aceitar, gente. Já tenho 200 amigos. Vou aceitar. Tem alguma coisa pra aceitar, gente. Hum... Tem que pegar um canal. Ok. Tá, eu vou colocar com o nome da menina, né? Não volto. Então vai lá e faz o link. Não, liga pros meus pais falando alguma coisa lá atrás. Porque isso daqui é só um teste. Quem tiver, que eu não tô vendo ninguém, se tem alguém na lista. Não tiver, tô mais despreocupado. Então a gente vai cuidar do gelinho, enquanto não acontece nada. Ali, pô. Please don't go. Bonny, bonny, bonny. Qual o seu nick? Como é que você fez fazer o nome? Meu nick é... Mari123242. Agora até meu pai tá passando da Laia, né? Ok, né, meninas. Mari, sua live tá super travada. Também, né? Muito dispositivo, né? É, verdade. É, porque acontece que o que tá transmitindo é o telefone. Sim. O telefone não tá... Mari, eu vou... A conexão do telefone não tá muito boa. Volta seis, gente. Vou desligar um pouquinho de coisa, Bê. Parabéns. Parabéns. A live tá junto. Abre de novo. Ai, meu Deus. Como percebeu se seu papagaio está estressado? Eu tô nem... 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 Vai na live de seis. A gente não precisa entrar, não. Vai ser, gente. Tem que ir mais a live de seis mesmo. Deixa eu convidar aqui o povo que tá aqui. Tá, quem entrar entrou, mas não é a live verdadeira. Vocês tem que entrar na live verdadeira às seis horas. Não precisa ajeitar tanto, mas... É... É... Porque é só um teste. Please don't... Eu acho que tem que entrar no Roblox aqui. Eu preciso entrar no Roblox aqui pra você entrar. Sim. Vai ter muita coisa ligada, né? Tia vai cair várias vezes. Não vai cair, não. Tá, eu tô cuidando aqui do gelinho, porque... Como é que eu acesse a sua? Eu tô cuidando aqui do gelinho, porque isso é só um teste pra live de hoje às seis horas. Então, eu tô fazendo coisas aleatórias. Vai lá no... Tá seguindo a Mariana? Oxe, coisa de maluca. Eles tão falando aqui. Mas o quê? Senão ia tá aparecendo aqui, ó. Doni, Doni, Doni. Nos lives. Peraí. O que a gente tá desabilitado aqui? Não, tô entendendo. Tá, pronto. Abilitei o shift. Oxe. Eu tenho esse balão? Acho que eu tenho esse balão. Mário, tem o meu... O Roblox? O que é que é? É Roblox e um Mário. É... Um pontinho, dois underlines e um pontinho Mário. Oi, vou jogar com você. Ok. Oi, tiverem. Tiverem o quê? Obrigada por entrar, mas não precisa entrar, tá? Deixa eu mudar o kit trade pra mim, né? Eu tenho oferta pelo meu pinguim. Por favor, que não seja pet... Pet... Como? Please don't... Olha, desculpa. Não posso aceitar, porque eu nunca tive um pinguim. Desculpa. É só que nunca tive um pinguim. Porque é caro. Deixa eu usar pontinho. Ela não pode ter um pinguim, porque é caro. Ai, gente, tá em caps lock de raiva. Eu não sei nem se esse daqui vai começar o seu computador que eu vou jogar. Então... Você sabe como... É. Please don't... Ai, tem 24 pessoas. Meu Deus, que vergonha. Tá ok. Porque isso daqui é, tipo, só... Porque isso daqui é, tipo, só... Só pra testar mesmo pra mim das 6. Aí eu toquei no Zona Live porque meu pai pediu. Mas agora eu tô achando... E também a gente iniciou Live lá no YouTube também. Eu vou mandar o link do YouTube e depois vai ter na minha vez. Porque você... O que você troca por com o BR? Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, Isa. Tu tem o Uninormal? Não tenho. Ai, povo de Portugal. É. Ó, eu vou vincular aqui o... Vincular não? Mas eu vou vir e vou colocar o link da Live aqui do YouTube aqui no YouTube. Ah, meu Deus. Mário, você tem... Mário, quero que eu falecer. Cola, louco. É, vai ser mais fácil. Ó, já mandei o link. Tirou o do YouTube daí. Oh, e pronto. Se quiserem entrar no YouTube, entrem. Mas é só um teste. Oi, Mariana, né? Sim. Não, não tá Mariana, não. Hum, ok. Se esse mês eu ganhar, eu compro. É, mas eu tô confusando. Tá no YouTube, tá no Roblox, tá no TikTok, tá no... Pra alguém acessar o YouTube, não. Eu tô pedindo eles, né? Eles não estão acessando. A questão que eu uso hoje é o pessoal. É, se eles quiserem na Live eles vão. É que é bom que eles estarem lá no YouTube também pra... Caso caia a Live no... Esse aí no YouTube continua. Qual o seu nick? Mario23242. Ai, caí no escorrega, gente. Oxi. Eu tirei aqui um pingulinho da minha mão. Só que eu acho minha animação um pouco estranha. Mas ok. Não, ela tinha sido bem bonitinha, mas tipo... Olha, pera. Vou colocar lá a roupinha do Roblox mesmo. Olha, Cláudia. Mereli, eu vou te arrumar mesmo. Eu vou te dizer nada. Eu tô falando. O que que tá em pouco problema? Oxi, nessa criança que me assiste, tá, minha filha? Desculpa. Eu tô olhando, na verdade, irmão. Gente, calma, gente. Daqui a pouco eu começo a xingar aqui você. Você é doida, mamãe. Você está sendo doida nesse momento. Pois é. Vamos desligar antes que ela seja bonita. É. Que parece uma voz criança. Ó, tem 31 pessoas. Vou trocar com você. Uma menina que é... Oi, Mari. Com uma gerada FF. Vale essa troca? Vai. Oi. Oi, Mari, né? Sim. Docs and Books. Oi! Gente, você pode sair da live. Eu tô fazendo um teste. Eu tô passando vergonha aí. Gente, a live agora é só um teste, tá? Ah, a live de verdade vai ser às 6 horas. Sim, eu vou sair. Eu tô passando vergonha ali. Manda o nick lá no TikTok. Que aí, antes de começar a live, a gente já vai começar a seguir. Sim, uma hora antes. E se o jogo estiver cheio, eu vou tentar procurar um server vazio antes da live também. A hora que a gente entrar, a gente vai procurar um server vazio. Sim, vamos tentar. Tem até um programinha lá que eu já usei que também tem como achar o server vazio. Hum, que server você tá, disse, Eduarda? Ah, eu tô em server publi mesmo. Porque... sei lá. Porque é só um teste. Como é que eu tô aqui mesmo? Vergonha, vergonha. Mas eu tô aqui. Mário, como você tem tanto dinheiro? Eu juntei por... Ah, ela joga, gente. Eu jogo, tipo, muito. A pessoa joga. É, eu jogo muito. E também porque eu me dei uma meta, vamos supor. Eu tô com 6 mil. Eu não posso passar de 4 mil. Aí eu só posso gastar 2 mil. Aí eu vou juntando. Aí assim, eu juntei 10 mil. Eu não posso passar de 10 mil. Se eu passar, não deu. Ele sabe escrever lá. Tá, vou colocar aqui o gelinho pra dormir, gente. Porque é uma... não sei o que fazer na live, sabe? E a gente não tá... Ah, pode. E a gente não vai tá aceitando ninguém. Agora sim na live das 6. Aceitando não, né? Mas seguindo. Please don't go... Mário, o que você dá pelo Campuru? Não sei. Oi. Qual o seu nick? Mário 123242. Tem 22 pessoas, por favor. Pode sair. Tô passando vergonha minha aqui. Pronto. Agora chega. É, chega? Oi. Vai. Aê! 6 horas, por favor. Vocês podem entrar. Eu entrei na live pra se divertir, que agora perdi minha conta. Pra ser de quê? Ok. Mário, você dá pet? Não, não dou pet. Ah, então. É. O nick, Mariana. O nick é Mário 123242. Não, pra deixar o nick. Deixa o nick lá nos comentários do vídeo. Pra gente já começar a seguir logo. O que você dá pra... Aí, quando começar a live das 6, a gente já vai tá seguindo. A ver se é mais fácil de procurar a Mário no... Isso aí. No Roblox. É isso, pai. Tá certo? Oi, beijo. Tchau. Ai, graças a Deus. Tô feliz. Tô feliz. Tô feliz. Tô feliz. Tem que ser aqui também. Tô feliz. Tô feliz. Tô feliz. Tô feliz. Obrigado.